Música Bom, estamos recebendo aqui na Princesa FM Maurício Manieri veio aqui pra trazer o seu trabalho A música Pôr do Sol, que fez pro filhão O filhão ainda tava na barriga da mãe Ele já teve a ideia da música aí Essa inspiração pra música Maurício, e aí, como é que foi participar aqui na Princesa FM com a gente? Quero agradecer muito a você Me recebeu quando eu comecei minha carreira Estamos nós voltando aqui Como se fosse um filme passando pela minha cabeça Novamente Aqui, novamente, na cidade de Pindamangaba Tô muito feliz de ter estado com vocês aqui Foi muito bacana rever os amigos E poder estar falando com o público aqui de Pindamangaba Muito gostoso mesmo Música O presente mais precioso que criei de Deus Minha estrelada amanhã Não vá Não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há Não, não, não há Alguém que te queira Por causa dele, né, meu Então eu tô muito feliz, cara É um momento maravilhoso da minha vida Um momento muito marcante Evidente, né E tudo conjuminando Tudo ao mesmo tempo E uma coisa maravilhosa, realmente Tô muito feliz Eu ontem, não há Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca Era tão bom E a... E a... Deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço Se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quer Sem você não vivo nem um segundo Se teu amor ficou perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo E ter você Paixão pra vida inteira Te carinhar, minha linda sereia Baby, dá seu amor Bem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Princesa Epa, beleza Quem gostou pode aplaudir aí, fama Vamos pra você, hein Maurício Manieri ao vivo e a cores Aqui na Princesa FM Deixa um abraço pra galera Que tá vendo a gente aí no site Vai Flash Toda galera um beijo bem grande, ó Curtindo o Princesa FM Falou aí, Maurício Manieri Peça uma música, o povo do sol Falou? Legal, Maurício Valeu Valeu, cara Abraço, velho Você não sabe em quanto tempo Te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso Que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vai, não vai Achar que alguém te esqueceu Pois não, 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 não vai Alguém que te queira Mais que eu Mais que eu Achar que alguém te esqueceu Não vai, não vai Achar que alguém te esqueceu